Estamos aí, Manila. Baiana que entra no samba e só fica parada. Não samba, não mexe, não come nem nada. Não sabe deixar a mocidade louca. Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira. Que mexe, não mexe, dá a mão nas cadeiras. Deixando a moçada com a boca. Baiana que entra no samba, só fica parada. Não samba, não mexe, não come nem nada. Não sabe deixar a mocidade louca. Por ela, por ela, Baiana é aquela que entra no samba. De qualquer maneira, que mexe, remece, dá a mão nas cadeiras. Deixando a moçada com a boca na boca. A falsa baiana, quando entra no samba, ninguém se incomoda. Ninguém bate palma, ninguém abre a roda. Ninguém grita ou salve o país. Mas a gente gosta quando uma baiana Samba direitinho de cima e baixo. Revira o zóio, dizendo que eu sou filha de São Salvador. Baiana que entra no samba, só fica parada. Não samba, não mexe, não bota nem nada. Não sabe deixar a mocidade louca. Baiana é aquela que entra no samba. De qualquer maneira, que mexe, remece, dá a mão nas cadeiras. Deixando a moçada com a água na boca. Segunda. Segunda, vamos lá. A falsa baiana, quando entra no samba, ninguém se incomoda. Ninguém bate palma, ninguém abre a roda. Ninguém grita, ninguém grita, opa, salve o país. O que tal, papaiê? Salve o país. Só papaiê, assim, ah. Mas a gente gosta quando uma baiana Samba direitinho de cima e baixo. De cima e baixo. E vira o zóio, dizendo que eu sou filha de São Salvador. Justamente. Justamente. Tchau, tchau. Oh, baiana, 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 que entra no samba, não zamba, não dança, não bole, nem nada, não, não sabe deixar a música de boca. Baiana, baiana, que entra no samba, mas de qualquer maneira, mexe da mão na cadeira, deixa a mão passada com água na boca, segunda, 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 quando entra no samba, ninguém se incomora. Ninguém bate palma, ninguém abre a roda E alguém grita, oba, salve a Bahia, senhor Mas a gente gosta Quando uma baiana samba direitinho De cima e baixo, me vira um zoinho Dizendo eu sou filha de São Salvador Entrou na mãozinha, vamos lá, gaúcha Suou, né? Suou, né? Suou, né? Suou, né? Suou, né?